Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FCE Vídeo de hoje, a gente vai colocar polimestre de lata na minha Tifã Beleza? Aqui ó, tá com o escapamentinho original de novo Vamos colocar o polimestre de lata Vou ter que tirar aqui rapaziada, o protetor de carenagem ó Tem que tirar esse protetor de carenagem pra poder tirar o escapamento Se você gostar desse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum tipo de vídeo Rapaziada, o protetor de carenagem tirado aí ó Fica até mais clara a moto sem o protetor Parece até que fica mais alta E tá sem o protetor de carenagem, agora é só soltar aqui ó Do bacalhau, soltar os dois pra fuzinho, tá solto o escapamento, beleza? Vamos soltar ali e a gente já volta Tá aí rapaziada, motinho ó, sem o escape Só não vou ligar aqui porque o barulho é muito feio Tá aí sem escape, fica até magrela a moto Vamos mostrar aqui Ó, a motinha é magrela, sem escape Vamos colocar o escapamento de lata Esse aqui Aqui ó Vamos colocar o de lata ali na seta E a gente já mostra ele no lugar Rapaziada, aqui ó, vou trocar o anelzinho de vedação Já tirei o anelzinho que tava ali Vamos colocar esse daqui Certo? Só que ele fica caindo, ó lá rapaziada Quem acompanha o canal do Michael Aragão Ele passou uma dica lá pra gente não deixar o anelzinho ficar caindo dali A gente dá uma amassadinha na beira do anelzinho e coloca lá, beleza Só que eu tenho uma dica também que eu aprendi E pra quem não quer amassar a beira do anelzinho Coloca lá, aqui ó Pega um pouquinho de graxa Qualquer graxa, pode ser até a graxa que você achar aí num parafuso em algum lugar aí Pega com o dedo lá Passa na beira do anel e coloca lá Que ele gruda, não fica caindo É pouquinha coisa pra não ficar fumaçando depois também Pouquinha coisa só pra grudar, beleza? Vou fazer aqui e já mostro ali pra vocês como é que fica com a graxa, beleza? Se você não tiver graxa, não achar de energia nenhum Dá uma amassadinha do jeito que o Michael Aragão ensinou aí no canal dele Que fica bom também Aí rapaziada, ó Eu passei só um pouquinho, ó Em três lugares do anel, certo? Passei só um pouquinho E eu vou e coloco esse lado pra dentro lá no motor Aí rapaziada, ó Só um pouquinho de graxa e ele para no meu lugar Não fica caindo É só encaixar o escape sem amassar o anel, beleza? Mas se você não achar a graxa faz o truque de amassar o anel que dá certo também, beleza? Isso aí, vamos encaixar o escape e a gente já volta Tá aí rapaziada Escapamentinho colocado no lugar Certo? Já tá apertado, tá pronto Agora só vou colocar o protetor de carenagem de volta Já volto com o vídeo com a moto pronta pra funcionar Pra vocês ouvirem o barulhinho dele Beleza? Assim que estiver pronto, já volto com o vídeo Tá aí rapaziada Finalizado Só falta ligar a moto Pra vocês verem o barulho Vamos ligar já Na lenta ele é um pouquinho mais alto Do que o do Fabiano Que a gente colocou no vídeo anterior Vai tá aparecendo aqui no card Só clicar que vocês verem O dele é um pouquinho mais baixo na lenta Quando acelera fica com a mesma coisa Quando acelera faz a mesma coisa Na lenta esse aqui é um pouquinho mais alto Beleza? Como ele é operado Ele vai aparecer um pouquinho mais alto E aqui ó A gente subiu ele Pra ficar mais perto da seta E ficou mais lançado pra cima Não vou cortar de giro aqui Pode desligar lá Então rapaziada Não vamos cortar de giro aqui agora Porque Não posso fazer barulho Mas a gente vai gravar um vídeo aí Comparando o escapamento Da minha moto E o escapamento da moto Do Fabiano Que tá ali atrás Quando a gente fizer o vídeo Comparando o barulho dos dois Vai ter corte nos dois escapamentos Beleza? Vou tirar o filtro ali também Pra andar O barulho vai emocionar um pouco E vocês vão ver no vídeo Da comparação do barulho Certo? Então é isso aí Se você quiser ver esse vídeo De comparação dos dois escapamentos Deixa nos comentários Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo Pra um amigo seu Pra ajudar a gente Chegar logo aos 2K Beleza? Isso aí valeu